Conhece os benefícios da cebola? A hortaliça é repleta de vantagens, fornece energia para o nosso corpo, é rica em vitaminas e além de ser uma das principais bases de tempero da cozinha brasileira. Mas você sabe diferenciar os tipos de cebolas? Não? Então a gente vai aprender agora na reportagem. Cebolas, são todas iguais? Não, as cebolas não são todas iguais. Existem aquelas mais ácidas, pujentes, aquelas um pouco mais doces, coloridas, branca, amarela, roxa. E eu vim conhecer e entender um pouquinho a respeito dos tipos de como utilizá-las com a Michele, que é nutricionista. Michele, conta pra gente, cebola, é tudo igual? Não, não, cebola não é tudo igual. Tem as suas particularidades, né? Então, umas são indicadas pra saladas, outras são indicadas pra fazer refogados, outras até é possível comer pura, né? Como forma de aperitivo. Então, cada uma tem as suas diferenças. Michele, a gente tá aqui vendo vários tipos de cebolas. Eu conhecia essa daqui, que é a pera amarela, que eles chamam, né? E a roxa. Mas eu tô vendo que tem mais algumas aqui. Me conta um pouquinho como elas são, o que diferencia uma da outra. Geralmente, a cebola branca, ela é um pouquinho mais picante, né? Tanto a branca quanto a amarela são indicadas mais pra preparos refogados. Por conta de serem um pouco mais fortes, né? Terem uma ardência um pouquinho maior. Então, por conta disso, elas são indicadas mais pra pratos refogados. A cebola roxa, ela tem um... Ela é um pouquinho mais doce, né? Não tão forte quanto as demais. Então, ela pode ser indicada mais pra preparos de saladas, ou então, guacamole, ela sempre tá mais presente, né? E ela tem uma característica de dar cor aos preparos. Então, a cebola roxa, ela tá um pouco mais indicada pra preparos mais crus, né? Porque ela tem essa característica menos forte. E a cebola xalota, ela também é conhecida por um sabor mais adocicado e ela pode ser encontrada em conservas e ser consumida como aperitivo, inclusive. Agora que você falou de conservas, a gente deixou até aqui, ó, um potinho com uma conserva, que é bem menor essa cebola, né? Qual que é a diferença? O porquê dessa daqui é tão pequenininha e essa daqui é um pouquinho maior, mas as duas, né, servem pra conserva. São variedades diferentes, né? Ela tem uma característica de ser também adocicada e é possível, então, consumi-la como aperitivo. Ela tem um padrão menor, mas tanto uma quanto a outra pode ser encontrada em conservas e serem consumidas como aperitivo. Michelle, e essa que a gente também deixou separadinha ali, que ela também já vem prontinha. O que que diferencia ela? Na verdade, é uma cebola frita, né? O pessoal chama ela de cebola crisp e a intenção dela é dar crocância aos pratos. Então, muita gente não gosta, muitas vezes, de colocar a cebola crua por conta do sabor forte que ela deixa nos preparos, né? Então, a cebola crisp é a cebola picadinha, frita e pode ser colocada no final dos preparos, dando aquela crocância, né, dando sabor, sem deixar aquele resíduo de sabor mais forte na boca. E a cebola é uma hortaliça que ela te propicia muitos benefícios, né, Michelle? Eu gostaria que você contasse para as pessoas quais são. O maior benefício dela é ser um condimento natural. Então, ela é rica em nutrientes, né, tem minerais e vitaminas importantes do complexo B, por exemplo. E um fator bem importante de utilizar condimentos naturais é que você reduz o teor de sal dos alimentos ou de temperos prontos. E isso deixa o preparo mais nutritivo, né, tanto rico em fibras, rico em vitaminas e minerais, e a gente utiliza menos o sal, que possui o sódio, que precisa ser evitado, principalmente aquelas pessoas que têm problemas de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, e precisa de um controle maior e reduzir o sal nos alimentos. E assim, para as mulheres, a cebola também é muito boa e tem um segredinho, né, Michelle? O que ela auxilia na produção do colágeno? Ela vai ser precursora, né, do colágeno no corpo. Então, com certeza, quando você ingere nutrientes que são precursores de outros, você vai favorecer a produção do colágeno no corpo. Então, com certeza, vai ter um benefício aí extra, né, na hora de você consumir os ingredientes naturais. Então, vocês viram, né, cebolas não são todas iguais e ainda te propiciam muito bem-estar. Amarela, branca, roxa, xalota, doce, a variedade é infinita. A cebola é uma das principais bases do tempero da cozinha brasileira. E uma curiosidade, o sul do país contribui com mais da metade da produção nacional. E agora, ainda tem dúvida de qual cebola escolher e da importância que ela tem na dieta alimentar?